Fala galerinha, professor Natan Gama, mais uma vez passando aqui agora com questões da US. Olha essa questão aqui de 2017.2, uma questãozinha de função composta. Comigo, acompanha a resolução. O que ele vai dizer aí? Ele diz assim, seja f e g funções reais de variável definidas por... Aí ele vai dar aí a minha função, né? Eu tenho a função f, que é a função 2x, e eu tenho a função g de x, que é uma função aqui do segundo grau, né? x² menos 2x mais 1. A pergunta é, calcule o valor da função composta quando x é exatamente 2. Primeiro passo, pessoal, você entender o que é uma função composta. Como ele está dizendo aqui que é f bolinha g, pessoal, é justamente a g dentro da f. Quando você visualizar, pessoal, essa simbologia aí, f bola g, é sempre a segunda dentro da primeira. Natan, como é que significa essa ideia de uma dentro da outra? Como eu tenho essa função g, pessoal, e ela vai ficar dentro da f, você sempre substitui onde tem o x da primeira. Então, se o x da primeira, vamos fazer aqui comigo, a minha função f tinha 2x, quem é agora o meu novo x? É a minha função g, porque é justamente a g dentro da f. Então, eu vou repetir, ao invés de eu colocar x, eu vou colocar a função toda de g. x² menos 2x mais 1. Natan, teoricamente, está aqui montada a sua função composta. Se você quisesse já substituir o x igual a 2, logo aqui, poderia ser. Eu vou deixar para substituir só no final, tudo bem? Vou fazer aqui o chuveirinho, vai ficar quem? 2 vezes x², 2x². 2 vezes menos 2x dá menos 4x. E 2 vezes 1 vai ficar aqui exatamente igual a 2. Essa daqui é a f bolinha g, função composta. E agora, o que eu vou fazer? Onde tem x, eu vou colocar 2. Vamos substituir aqui, pessoal? Vai ficar como? Vai ficar assim, 2 vezes 2² menos 4 vezes 2 mais 2. Então, Natan, resolvendo, vou fazer o quê? Primeira potência, 2², 4, repete aqui o 2. E aqui, menos 4 vezes 2, vai dar menos 8 mais 2. Pessoal, vocês concordam comigo que aqui, ó, eu vou ter exatamente um 8 positivo e um 8 negativo e eu posso cancelar? Natan, sobrou quem apenas? Apenas o mais 2, né? Aqui. Então, a minha resposta, né? Que seria aqui, ó, deixa eu só colocar aqui embaixo. O 2 positivo é justamente o item C. Questãozinha aí, ó, pessoal, bem bacana de função composta, como vocês podem analisar. Desde já, aguardem os próximos vídeos que nós iremos aqui resolver algumas questõezinhas preparatórias para o S. Dica do Gama, segue, compartilha aí com os amigos. Valeu, um grande abraço! Tchau, 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 tchau.